Bom pessoal, eu já falhei um pouco na minha missão aqui de tentar provar o vinho sem saber o que que era, porque abri no escuro, pato, mas percebi que a cápsula é de plástico, mas não tinha percebido, os passos foram esses, percebi que a cápsula era de plástico, aí eu sei que tem um vinho, falar nacionalidade até porque eu já fui, já de alguma forma me sugeri isso, e eu tinha muita impressão que o português era cápsula de plástico, é uma suposição minha, mas eu tenho, até pelo valor e tudo mais, normalmente a cápsula de plástico vem num vinho mais barato, não que tenha vinhos bons que não possam vir com cápsula de plástico, tá? E também a rolha, eu percebi que é aglomerada, não é um sinal necessariamente de vinhos mais, mais standard, tem vários vinhos interessantes pelo mundo com rolha aglomerada, aqui que a gente tem muito preconceito com isso, fora é usado como meio de baratear vinhos que não vão ter envelhecimentos tremendos, e essas rolhas, chamadas rolhas técnicas, elas duram bastante tempo também, né? Elas trazem uma boa vedação, hoje tem isso também mais estabelecido. Um pouco diferente do que eram aquelas rolhas que a gente vê por aqui, umas rolhas bem, parece um pouco aqueles painéis de cortiça, com a granulometria menor, e isso faz com que ela tenha uma vedação melhor, tá? Mas vamos ao vinho. Ah sim, eu descobri que a garrafa era bordalesa também, depois eu conto porquê. É muito difícil, porque você segura ela em cima, às vezes eu logo de cara achei que ela era borgonha, parecia que ela tava abrindo, aí quando eu encostei no ombro eu vi que era bordalesa, e aí também isso aí me fez tirar alguns vinhos da jogada, tem alguns vinhos que eu sei que vinham em garrafa bordalesa, outros eu sei que não. Sobre este vinho, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui na folha pra eu conseguir avaliá-lo. Não sei se vocês vão conseguir perceber, é um vinho com uma boa cor, bem intenso, bem límpido, bem jovem, assim, não dá uma ideia, não necessariamente jovem, mas um vinho que está novo efetivamente, eu aparentemente não dou muito mais aí do que uns... uma folha mais esta aqui, eu errei a branca aqui, aqui está a branca, pronto. Não sei, pra mim é um vinho que não deve ter muito mais que seus três anos, isso é preliminar, vocês vão ver que nos aromas talvez eu diga coisas distintas. Mas parece realmente um vinho que se tiver três ou até menos, eu tenho uns dois anos, que a cor está bem nova, assim, está bem inteira, está com pouca diferença do centro para a borda, a diferença que tem, inclusive, é tons mais escuros e não mais atijolados, me chamou a atenção como um vinho mais novo. Antes de agitar a taça, sempre experimentar, fruta, bastante fruta, um toquezinho de iogurte também, mas bastante fruta madura, particularmente... Nada de herbáceos, me faz entender que não deve ser um vinho de região fria, a presença de frutas maduras também, assim, dá, por outro lado, uma ideia de um vinho de região mais quente. Hum, bem aromático, assim, sem agitar a taça já tem bastante aroma, o álcool é um pouquinho presente, não muito, mas chega a estar nítido. Eu não lembro se eu comprei vinho da... de Lisboa, mas me parece que está me recordando que é. Aí tem que lembrar que eu estou com uma luzinha acesa aqui, né, Portugal, mas Portugal normalmente eu lembraria, não me lembraria tão especificamente, assim, enfim. Estou me lembrando alguma coisa desses vinhos de Lisboa. Enfim, bastante fruta vermelha... Hum, amora... Nada de fruta, também o que que me faz pensar, por exemplo, ah, pô, mas Lisboa e Alentejo muitas vezes tem um vinho standard mais parecido, mas Lisboa é mais fresco, né. Alentejo é mais quente, normalmente tem um pouco mais de... um aroma meio de resina... Eucalipto, aqui tem mais a fruta mesmo, eu não sinto esse aroma. E a fruta tão somente madura, não sobre madura, como muitas vezes tem no Alentejo. Um toquezinho de... 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 de cânfor, assim, bem de leve... É esperado que esse... que esse Lácteo acabe sendo menos perceptível e outros aromas fiquem mais presentes, eu não sinto tanto álcool, assim, só... Ah, está, mas nada de anormal. Hum... Uma boa acidez, interessante. Esse é o momento que eu... vamos pensar que eu, sozinho, estivesse pensando em Portugal, se nada tivesse me feito pensar em Portugal, é o momento que eu... Ah... primeiro que Portugal é grande, mas tem algumas castas que elas são... são as mesmas no... praticamente no país inteiro. Mas vamos que eu tenha dito Espanha, acho que eu não comprei vinho espanhol nessa leva. Vamos que tenha dito Espanha, esse é o momento que eu vou provavelmente achar que esses vinhos são mais do Norte e não do Sul. Nesse sentido aí, eu continuaria pensando que Lisboa era mais provável do que Alentejo, que é bem mais ao Sul, bem mais quente. Porque tem uma acidez bem presente. Fruta madura não tem álcool demasiado e uma boa acidez, ou seja, não é um vinho de região fria e não é um vinho de região muito quente. Lembrando, né, que no vídeo anterior vocês perceberam, essas impressões podem ser fontes de engano. Claro que podem, porque às vezes o vinho muda drasticamente do que deveria ser, inclusive, a ponto de não ser tão nítido, tão característico. Mas o exercício é tentar pensar nas coisas que ele parece numa normalidade, num ponto menos normal, numa situação menos normal. Gostoso em boca. Eu sinto madeira em boca, que eu não sentia tanto no nariz, eu sentia alguma coisa que talvez pudesse ser madeira. Aqui eu já sinto um cacau, tem mesmo aroma da madeira, inventivamente do carvalho, cheirando uma barrica, mas... Pleno em boca, enche a boca, tem muito volume, não tem necessariamente tanto corpo, tem um tanino gostoso, sedoso, presente, mas que não é demasiado, mas tem bastante volume. Isso eu costumo diferir entre volume, estrutura e corpo, né, corpo é tudo, é estrutura e volume, né, enquanto estrutura pra mim vem mais com a ver com tanino, no caso do branco com acidez. Hum, nesse conjunto aqui pra mim tá muito agradável. Então, eu não ficasse feio, botava a língua pra fora e mostrava aquele grudezinho que cria de tanino com a saliva, tem pouco. Logo a boca não chega a secar e logo ela retoma a umidade, tem mais acidez que faz salivar, tem tanino não muito presente que faz secar um pouquinho. Um vinho, hum, nada de amargor, um vinho pleno com uma acidez gostosa, deixa ele vivo, um vinho bom pra tomar, até talvez no clima mais quente, um pouco refrescadinho. Ele aqui, olha, tô supondo que deva tá a uns 16 graus, tá bom de tomar, tá numa temperatura adequada. De novo, além da, tudo que tinha ali, né, além do que eu percebi essa coisa de madeira mais intensa, é porque que nota a diferença, né, esquenta o vinho, agita, a gente sente mais, esquenta, a gente sente mais ainda. Mas em boca eu confirmo todos esses aromas. Então, a cidade média de aroma, assim, já tinha aroma com a taça parada, aumentou com a agitação, em boca eu confirmei esses aromas, particularmente foi um vinho que me agradou. Se eu não tivesse visto que era de Portugal, será que eu diria que era de Portugal? Agora seja um vinho de um caráter mais jovem. Ele não me parece muito aquele vinho chileno. Então, baixa acidez, alguma coisa daquele herbáceo maduro do Chile, álcool, muito álcool, aqui não, aqui tá bem equilibrado, bairrada, putz, isso aí seria muito interessante como bairrada. Bairrada tem algumas coisas nesse sentido, com equilíbrio de acidez e um corpo agradável. Tinha uma época que a Rio Sol tinha uma adega do vale, mais ou menos, uma acidez mais baixa, mas mais ou menos assim, não tão pesado, bem gostoso, versátil pra tomar. Eu tô entendendo que esse vinho não é um grande vinho, tô entendendo que é um vinho mais standard, muito bem feitinho ali, não necessariamente a gama mais de entrada, mas talvez a segunda. Agradável de tomar, redondinho, vinho que não é pro envelhecimento, que não vai melhorar pro envelhecimento, vai ficar um pouco mais redondo, vai, vai ficar, mas pra mim corre o risco de perder esses aromas que tão muito gostosos, tão muito jovens, tão muito agradáveis e tem uma certa, eu gosto de usar, frescor pra vinho tinto, frescor pra mim é um pouco duro, pra um termo muito pesado pra um vinho tinto, mas tem uma vivacidade que traz com essa acidez. Eu particularmente me surpreendi, principalmente porque eu já tava com uma ideia assim, de ah, esse deve ser o vinho mais barato dessa caixa aqui, que eu não sei se é, tá gente, essa é uma suposição minha, mas pra ver, serve pra gente dizer, né, quanto mais coisa a gente vai imaginando do vinho, que não deveria, eu deveria ter ele aqui servido e aí eu tirar minhas conclusões, mas a gente vai sendo sugestionado, por isso que a gente faz a degustação sempre às cegas e com as pessoas quietinhas no seu lugar, né, sem ficar comentando e dando sugestões. Então, vamos tentar descobrir o que é, bairrada, pra mim, o clássico vinho de custo acessível da bairrada, tá, achei muito gostoso, achei bem como é lá, normalmente eles têm a casta, vamos ver, baga, vamos ver se, provavelmente ele tem a baga, vamos ver, vamos ver. Aqui não tem, daqui a pouquinho eu abro o site, a gente descobre exatamente, mas é um vinho, acho que custou 40 reais, e muito, sinceramente, muito, muito, uma boa recompensa, assim, com bom, bom volume, bom, boa, um vinho que não é leve, mas que tem uma leveza pra se tomar, assim, no dia a dia, que você não quer tomar o vinho mais encorpado, num dia que é mais quente, que quer tomar um pouco mais refrescado, é um vinho de denominação de origem, tá, da bairrada, chama-se Pedro Teixeira, esse vinho é de uma grande empresa, que é a Dega de Cantanhede, tem vários vinhos, possível pra mais de uma, mas tem várias importadoras, algumas vezes, que trazem linhas diferentes, às vezes tem diferentes supermercados em diferentes regiões do Brasil, que trazem, às vezes até a mesma linha, às vezes linhas diferentes, mas um vinho de 2018, tá, é, eu, por enquanto, que eu tenho de informações sobre ele, é isso, mas eu, particularmente, gostei bastante, exatamente nessa colocação que ele tem, como um vinho que é um vinho ok, que não é um vinho espetacular, um vinho de exceção. Eu fui relutante em comprar esse vinho, eu não percebi ele adocicado, com bom equilíbrio, nada, vamos lembrar que meio seco começa, né, do baixinho ali, começa em 4 gramas e vai até 25, então ele pode ser um meio seco, ali abaixo de 10 gramas e já tá, e aí já é considerado meio seco. Tem tempos eu vi uma, um vídeo no YouTube, alguém dizendo isso, ah, mas é que é muito amplo, de 4 a 25, bom gente, e que diferença ia fazer, ia ter o que? O seco, o meio, meio seco, meio seco, meio doce, o meio, meio doce, eu não tenho, eu não vejo como ia resolver isso, sempre vai ter uma variação, né, também seria muito estúpido ter, assim, nossa, ou é seco até 4, ou é meio até 10, depois disso é doce, aí imagina, entre um de 10, porque veja só, categoria suave é a que mais tem variação, né, para alguns vinhos não tem limite de açúcar, mas imagina que entre 10 e, vamos botar 15, vamos dizer que fosse de 4 a 15, entre 15 e 60, e mesmo que tivesse limite de 60, é muito maior a diferença, e os primeiros são muito menos doces, enquanto um vinho de 25 gramas, ele já tem um caráter mais doce, embora bem menos do que um de 60, mas é mais coerente você separar dessa forma, do meu ponto de vista, do que de outro jeito, mas vamos continuar o que eu estava dizendo, eu fui relutante para comprar ele, porque ele era meio seco, e eu acho que estava menos que esses 49, porque daí eu disse, olha, se nada der certo, ele, né, alguém vai tomar, e achei que estava bem colocado o açúcar nessa ideia, bem colocado não quis dizer assim de adicionado, bem colocado de, bem harmônico, é importante dizer, esse açúcar não precisa necessariamente ser adicionado, pode ter sido um resíduo de fermentação, Ah, só naquelas regiões muito quentes? Não necessariamente, mas as fermentações de vez em quando deixam um pouquinho mais de açúcar, ou mesmo o enólogo, pode, não é tão comum, mas resolver, tomar algumas práticas ali, como resfriar, baixar muito a temperatura no fim da fermentação, com a ideia de que termine com resíduo mais de açúcar, isso são todos suposições, claro. O que ele fala sobre o vinho? O renomado enólogo Oswaldo Amado fez nesse vinho um blend entre as uvas Baga Aragonesa e Touriga Nacional, que são muito clássicas em Portugal, de fato, o Baga é a clássica uva da bairrada, aqueles espumantes tintos afamados da bairrada, que tem uma boa acidez, e um corpo legal, assim, nem de mais nem de menos, são de bairrada normalmente. Os grandes tintos são um toque grande de Baga, com grande corpo e grande acidez, então, merecem relativamente bem, isso que é uma clássica bem difícil de trabalhar para isso, quem está madura e tudo mais, madura todas tem que estar, a Diogo tem que estar bem madura ou nada, mais ou menos isso. Aragones Tempraninho, né? Touriga Nacional, Touriga Nacional, que inclusive a portuguesa não é. Aliás, essa é a nacional, né? Mas tem a touriga francesa, não é francesa, é também portuguesa. Seis meses em barricas de carvalho, bem colocados, tá? Eu particularmente me lembro um pouquinho de carvalho alternativo, eu não quis falar isso na degustação, mas mesmo que tenha sido, ainda assim bem colocado, tá? Só porque tem um aroma, totalmente em boca, assim, de cacau que se destoa um pouquinho, mas não posso concluir necessariamente, nossa, está nitidamente posto o carvalho alternativo. E o carvalho para mim está bem posto, não sei se chega a esses seis meses aí, às vezes a gente dá uma mudadinha ali quando descreve o vinho, mas... Boa integração do carvalho aqui. Me encanta desde o momento em que entra em taça, concordo. Carinha de bairrada mesmo, tá? 50% de baga, pode ser isso que justifica a boa acidez e a região que não é a mais das quentes, né? Isso é uma coisa que me agrada muito do vinho da bairrada, mais moderação. 30% tempranil, touriga nacional 20%. 13% de álcool, não tinha visto a gradação alcoólica ainda, bem colocado também, tá? Não está demais, não está pesado em álcool. Pela que 13% não é um negócio absurdo, mas muitas vezes, sim, alguns vinhos mais simples já é um pouco distoante, já se percebe na luna. 6% de barrica, 2 meses de garrafa, sábado 2018, meio seco, isso me chamou a atenção. Potencial de guarda de 7 anos, eu não sei se eu deixaria 7 anos, ele está muito gostoso de tomar, sim. E eu sou alguém que gosta de vinhos mais velhos, mas... Não vejo o porquê de um vinho que está muito gostoso já para tomar. Que vai estar nessas condições por aí mais uns 2 anos e que mais do que isso eu acredito que ele perca a sua graça. Mas às vezes é importante dizer, né? Mas as empresas gostam de dar um tempo a mais, porque isso é um certo referencial de qualidades, ele tem potencial, que é uma bobagem, né? Um vinho para ser tomado, né? Para consumo corrente não é pior. E às vezes é o que é procurado. Como eu, sinceramente, hoje eu não estava com vontade de abrir vinho. Eu disse, eu vou abrir e aproveitar e já fazer a degustação. Mas... E até eu que não estava com vontade de tomar vinho, fiquei. Porque ele é um vinho muito gostoso para ser tomado. Não é um vinho para decantar, para não sei mais o que, para rezar antes. Não tem nenhum problema com religião. Devo dizer, foi apenas uma brincadeira no sentido de... Meu Deus, não preciso de preparação. Abra esse vinho, sirva e deu. Pronto. E se quiser pôr um pouquinho na geladeira, o perigo vai ficar bom. Sobretudo no lugar quente. Visual rubi. Só isso. Ok. Olfativo. Frutas vermelhas maduras. Frutas em compota. Não achei tanto. Especiarias. Alguma coisa de leve. Aí de cravo. Uma coisa mais doce. Hum. Aqueles... Essas doces de moranga. Abóbora. Não sei. Depende de onde as pessoas estão. Elas conhecem por nomes diferentes. No gustativo. Boa presença. Com equilíbrio entre as notas frutadas e da madeira. Mas de gosto mesmo não falou nada. Mas concordo que é bem equilibrado e tem uma boa presença. E assim foi o review desse vinho, né? Não faço isso não por review, né? A gente só não tá postando no Instagram pra ver se eles me mandam vinho, né? Isso é por motivos didáticos. Pra gente ter essa ideia de como tentar pensar na degustação. Como a gente deveria pensar. Lembra que eu falei da rolha? Que eu percebi que era alumerado? Por isso. Eu tento não... Na verdade eu nunca... Eu abro ela quando eu tô lá. Não é uma coisa não. Até foi meio difícil ficar abrindo lá. Tento... É difícil empunhar e não perceber se ela tem ombro ou não, né? Mas eu tento ao máximo. E... Enfim, põe uma alavanca, seguro, puxo. E puxou e o sol se quebrou. Aí a primeira coisa que eu fiz ainda no escuro... Até pra conseguir saber o que teria acontecido de errado. Onde é que tava o saca-rolha? No topo, tá? Não tinha problema nenhum. Até não molhei quanto eu tinha posto. Eu supus ali pelo tanto de voltas que eu dei. Mas não foi isso. Realmente quebrou. Provavelmente porque... Quando se expandiu, acabou sendo... Pracionando demais. E era aquelas rolhas que... Que é mais difícil disso acontecer. Mas foi. Só pra ilustrar. Vamos ver. Se eu pôr esse saca-rolha... Todo nessa rolha. Será que eu vou conseguir fazer isso? Eu tinha essa percepção. Eu não enxergava e eu tinha essa percepção. É. E deu mais ou menos aonde quebrou. Algumas vezes tu cria aí. Vamos voltar a palavra bonita. Plano de fraqueza. E eventualmente rompe. Acaba... Não estirar a rolha pra puxar. Acaba quebrando. E agora que eu usei direitinho. Um estágio, outro estágio. Mas... Por que que eu voltei pra falar sobre isso? Porque as rolhas quebram. Elas são naturais. E mesmo quando são, enfim... Beneficiadas. É... É uma possibilidade as rolhas quebrarem. Não se assustem com isso. Não... Não tem um... Não necessariamente quer dizer que o vinho está ruim. O vinho não está ruim. Inclusive eu não vi nada de pedacinho nele de rolha. Uma dessas rolhas eu quase nunca deixo a pedacinho. É... Quebrar a rolha é uma possibilidade. Inclusive, tendo feito tudo certo. Inclusive com a rolha que não vazou. Que foi bem... Uma garrafa que foi bem conservada. Não se assustemos, já diria, um bom gaúcho. Tá? Não tem um... Não tem um receio em relação a isso. Haja um normalmente. É... É uma possibilidade. Inclusive, de certa forma, é uma... Muito mais do que não quebrar a folha. Porque agir com naturalidade e resolver problemas é muito mais uma característica desejada de um familiar do que propriamente não quebrar, como eu tinha dito. Nos vemos no próximo. Obrigado.